Olá pessoal, vou mostrar para vocês aí em casa o que a pimenta é capaz de fazer com a moeda. Você não vai acreditar. Vou colocar a pimenta aqui pessoal, colocar a moeda e a moeda vai ficar nova igual veio do banco central. Isso aqui é uma moeda. Beleza? Veja como ela está antes e depois você vai ver como ela vai ficar. É só esperar aí um minutinho que você vai ver a diferença, como a moeda vai ficar. Só se você gostou do vídeo final, deixa aquele like aí ok? Segue aí para ajudar a plataforma com mais informações. Você vê que ele só, ó, já está mudando de cor. A pimenta ela come todo o ferrugem, ok? Então, eu aconselho não comer essas pimentas que vêm no mercado. Pimenta boa, aquela que você mesmo faz em casa. Pimenta caseira. Olha, se você veja que a moeda ficou... Está ficando nova no caso. A pimenta comeu todo o ferrugem da moeda. Você vê que está ficando igual veio do banco central. Isso aqui é a moeda nova. Isso aqui é aquela moeda velha que eu coloquei aí na pimenta. Só quanto mais tempo passar que ela fica mais nova, beleza? Pessoal, isso é inacreditável. Já está com dois minutos e meio, ok? Você vê que ela ficou e cada vez mais está ficando mais nova, beleza? Eu vou tirar aqui para não ficar muito longo o vídeo. Só você vê que ela ficou... Nossa. Você vê como a moeda ficou. E se deixar mais tempo, ela vai ficar mais nova ainda. Beleza? Então, esse é o poder que a pimenta faz. Se você gostou aí, pessoal, deixa aí aquele like para cuidar da plataforma, ok? Fui e até o próximo vídeo.